Ei, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando de rotina. Será que o seu valor está no cumprimento dessa rotina? Esse é um lugar muito perigoso. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniella Freixo de Faria, psicóloga infantil. Antes de mais nada, se inscreva aqui neste canal, dê alerta neste sino para que você possa receber notificações dos novos conteúdos que vêm pela frente aí. E se você quiser pedir conteúdo, pedir temas, pesquise sempre aqui na lupa no YouTube, porque de repente esse tema já tem vídeo, mas se você tiver uma situação específica, me escreva para que eu possa também gravar vídeos nos temas que vocês precisam. Será um prazer e às vezes eu preciso sim de inspiração, de ideias dessa vida que a gente tanto compartilha. Olha só, hoje eu queria falar com vocês a respeito do cumprir a rotina. Muitas vezes a gente coloca o nosso valor no cumprimento dessa rotina impecável. E é aí que a gente entra nessa escravidão. Quando eu entendo isso, tem tudo a ver, gente, com a persona, que é algo que a gente trabalha muito lá no curso, para que a gente possa ter atenção a esse mecanismo tão automático no nosso funcionamento, para que exatamente a gente possa sair dele. O que é a persona ou autoimagem? É quem eu penso que preciso ser para que eu tenha valor. E nesse nosso dia a dia, a gente sempre está pensando que você precisa ser perfeita mãe, perfeita profissional, perfeito pai, perfeito profissional, dá conta de tudo, perfeito filho, perfeito amigo, perfeito corpo, perfeito saber, perfeito estudante. A gente está normalmente numa expectativa muito grande de mundo ideal, de performance ideal e de muita exigência. Eu venho falando bastante lá no curso a respeito desse automático da expectativa e exigência, e às vezes até como pai, porque eu cumpri a rotina, eu já crio expectativa de que então você precisa fazer a sua parte. Só que o que acaba acontecendo é que nessa construção da rotina, eu acabo me apegando no o que e no como. E o como está na expectativa e na exigência de mundo ideal. E a hora que eu estou nessa expectativa e exigência de mundo ideal no como, eu estou muito pouco flexível. Eu enrijeço porque eu penso que se eu não cumprir, se eu não chegar lá no top ten da lista e check e cumprir tudo aquilo de forma perfeita, eu não valho nada. E aí gente, a gente saiu absolutamente desse lugar que a gente falou no vídeo anterior, de espaço de consideração, tanto comigo quanto com o outro. De responsabilidade, de cumprir o que eu preciso, mas cuidando do como, de acordo com o que eu posso, de acordo com o meu melhor possível no dia de hoje, de acordo com a minha condição de saúde, de acordo com o clima, de acordo com a dinâmica da casa, de acordo com as emergências que acontecem. Se eu tenho que apesar das emergências que acontecem ainda dar conta de tudo de forma perfeita, a gente está num lugar para que a gente tenha valor, para que eu tenha valor, para que eu seja amado, para que eu seja reconhecido, a gente está numa armadilha muito grande. E, normalmente, a tendência desse lugar é que a gente faz duas coisas. A primeira, você vai, 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 você é capaz de dar conta de tudo isso, mas, depois, a hora que cai, sabe, a pena em cima da pilha de prato, que você não aguentava mais carregar, o que acontece é que, nessa hora, você olha para o lado e você vê que as outras pessoas não estão nessa exigência que você está. E, aí, às vezes, a gente agride esses outros, falando aquelas coisas, né? Lamúrias, eu estou sozinha, eu estou sozinho, quem nunca, né, gente? Eu faço tudo, mas a grande pergunta é quem é que se botou nesse lugar? Quem é que entendeu que o seu valor está no resultado perfeito de todos esses itens feitos, sem considerar você? Foi a gente que fez isso. E a outra opção é, ou a gente lamúria, reclama, nem sei se existe essa expressão, lamúria, ou a gente lamúria, é assim que se fala? Talvez não. Ou a gente reclama pra caramba, ou a gente vai lá e a gente manda o contra-cheque, porque eu fiz isso e você não fez nada, e você não faz nada, e nada do que eu faço e eu faço e você não faz, e a gente manda o contra-cheque, exatamente pelo mesmo motivo da sobrecarga. Tem um vídeo muito antigo que eu fiz aqui, da gente segurando pratos, pires, suplás, tem coisas mais importantes, coisas menos, e aí você também acha que tem que ser essa mãe incrível, esse pai incrível, pra que você não fale nunca, então você tem que manter ainda as crianças atendidas, o que é um grande equívoco, e aí você vai pegando, 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 e a hora que a gente não aguenta mais, a gente sucumbe, estoura. Mas, de novo, quem é que se pôs nesse lugar? Então, se eu vou me escaneando, eu posso fazer isso? Eu dou conta de fazer isso? Aconteceu isso daqui agora. Como é que eu vou mudar? Hoje aconteceu isso, gente. A gente teve curso online hoje, eu já estou gravando esse vídeo numa quinta-feira. Antes da nossa live, eu tive curso online, mas é óbvio que eu começo, tenho começado muito bem no horário, mas eu não consigo terminar no horário. Então, o curso acaba ficando, os encontros estão ficando mais longos. E aí, eu emendei o curso de profissionais no curso de pais. Normalmente, nesse meio do caminho, tem lá na minha agenda fazer almoço, algo muito simples, muito rápido, e almoçar. Não consegui nem fazer o almoço, nem almoçar. Por quê? Porque eu me atrapalhei no meu plano, percebe? Mas o plano estava lá. Eu me atrapalhei no plano. E aí, aqui em casa hoje, Malu estava vindo da escola, Duda teve que ir num compromisso, que o Rogério e meu marido levou. E eles estavam vindo todos ao mesmo tempo, e os três ligaram de uma vez, o que tem de almoço? E a minha resposta foi, gente, sinto muito, hoje não dei conta de fazer almoço. Ah, então o que a gente vai fazer? Eu poderia fazer um almoço rapidinho? Poderia. Ou a gente poderia ir comer em algum lugar? Poderia. Hoje a gente foi comer em algum lugar. Então, nesse ajuste de rotina, meu plano estava lá. Mas óbvio que por uma necessidade, porque o curso se alongou, porque precisou, e eu preciso cuidar muito desse horário, todo mundo fala isso para mim, mas a gente ficou mais tempo. E aí, dentro desse plano, algum como vai ter que se alterar. Porque dava para não comer? Não, não dá, precisa comer. Então, como que a gente vai cuidar disso? Poderia tirar uma saladinha com empanadinhas? Poderia fazer alguma coisa assim, rápido? Poderia. Mas na hora que eles me deram a solução, então tá, então vamos sair ali lá na frente, pertinho daqui de casa, vamos comer rapidinho? Eu falei, joia, vamos. Porque daí do tempo deu a gente almoçar, foi gostoso, foi leve, eu não tô lá tendo que ser a pessoa que também cozinha perfeito, impecável, faz arroz, feijão todo dia, tudo dá conta. Não, eu posso pedir ajuda, eu posso dizer, gente, não deu. O que a gente pode fazer? E nessa construção, a gente vai vivendo um dia de cada vez. E aí, tem leveza, tá todo mundo almoçado, mas o como eu tinha planejado o almoço não foi como aconteceu, mas ainda assim teve almoço. E a gente vai cuidando disso dentro, óbvio, de fazer sempre o melhor possível. O melhor possível no curso, que eu te convido para fazer parte, que é a coisa mais maravilhosa, é uma alegria imensa a gente compartilhar tanta coisa. Eu faço o melhor possível como dona de casa, eu faço o melhor possível como mãe, eu faço o melhor possível como esposa, mas esse melhor possível não é mundo ideal. E enquanto o meu valor estiver no resultado do mundo ideal, eu vou estar percorrendo sem fim um lugar que nunca chega, justificando que não chega. Ou em outras pessoas, que a gente faz muito isso, eu só não fiz isso, eu só não fiz o almoço, porque alguém no curso quis falar mais comigo, entende? Não, eu sou responsável. E a hora que a gente vai justificando isso nos outros, a gente está sempre tentando preservar como eu me percebo e como os outros me percebem, para que me percebam do jeito que eu penso que precisam perceber para que eu tenha valor. Deu para entender? Então, gente, façam sim um norte e a rotina e um planejamento. Destaque nessa rotina o que não pode mudar, não pode deixar de ter comida, mas perceba que você sempre tem como lidar com flexibilidade e consideração e respeito e responsabilidade a respeito do como tudo isso vai acontecer. Porque aí você, no melhor possível, está trazendo o seu valor e é onde está mesmo o seu valor, na entrega que você faz. Aí, servir a sua família, amar a sua família, não é mais sobre o valor que você tem com isso, mas é sobre você avalorizar, avalorizar não existe, é sobre você valorizar, amar, servir e entregar o seu melhor possível. E viver desse lugar é leve e a surpresa disso é que a gente dá conta de fazer muito mais coisa do que quando a gente está lá no nosso mundo ideal. E o melhor possível, que também é o que nossos filhos podem fazer e nossos maridos também, tocam a gente num lugar muito, muito, muito bonito. Sabe qual é? No lugar de que, quando eu reconheço que o outro fez o melhor possível e ele está fazendo, a gente pode trazer necessidades, se eu precisar de mais alguma coisa e tudo mais, mas eu começo a ter muita gratidão pelo outro me entregando o melhor possível dele. E começo a reconhecer, às vezes, mesmo como deu ruim, tipo hoje, não consegui fazer o almoço. Mas como todo mundo sabe que eu estou no meu melhor possível, a gente pode curtir a solução do como para cumprir o o quê que é a gente precisar se alimentar. É leve, é colo, é aconchego. E quanto mais a gente puder perceber a nossa retirada desse lugar que quer ter tanto valor e o quanto a gente já tem tanto valor, principalmente nesse amor que nos amou primeiro, a gente começa a mudar a equação da vida. Ao invés de fazer, para ser amado, reconhecido, valorizado e pertencer, a gente passa a amar, valorizar, reconhecer e a acolher esse outro que está à nossa volta. E é muito bom. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus por toda a paz do meu coração e por todo o amor que eu recebo sem merecer. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! 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 Tchau!